Gosto de estar em ambiente movimentado, não gosto daquela autonomia, só eu e você, eu e o computador, essas coisas, não gosto, gosto de estar no meio do público. Ah, eu precisava me valorizar um pouquinho, estava com a minha autoestima muito baixa ultimamente, estava me sentindo um pouco gorda, feia. Eu estava me sentindo muito deprimida e estou levando tudo de bom, porque hoje foi minha primeira maquiagem e olhei no espelho após a maquiagem e achei uma outra Sheila que estava escondidinha.